Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo sobre as compras que eu fiz na Primeira Orlando. Como vocês podem ver, eu tô aqui num quarto de hotel, agora eu já tô em Nova York e eu preciso arrumar minha mala. Então eu falei, já vou fazer esse vídeo pra tirar as coisas das caixas e poder mostrar pra vocês e contar o que eu comprei, tá? Se você ficou curioso e quiser saber o que eu comprei lá na Primeira Orlando, é só assistir esse vídeo. Vamos lá? Bom, olha, não são grandes coisas e nem muita coisa não, mesmo porque no preço que tá esse dólar é impossível você comprar muita coisa aqui nos Estados Unidos, tá? Eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei e as coisinhas que eu fiz aqui, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é uma coisa que eu ganhei, tá? Isso daqui é uma... é um... é o pezinho da maquininha de cortar cabelo da Babyliss. Essa maquininha eu comprei lá na França e aqui tinha uma Babyliss, um estande da Babyliss e eles custavam... Eu fui procurar pra comprar e custava 49 dólares, se eu não me engano. E por... enfim, eu contando... a gente tava lá contando que eu tinha uma e que quebrou. Aí o rapaz explicou que eu podia entrar em contato com a Babyliss e tal e que eles me mandavam uma outra. Aí eu disse que... que era do Brasil e tal e que a maquininha já não tava mais na Europa comigo. E aí ele falou assim, ah, pera só um pouquinho. Aí ele veio e me deu. Então eu não entendi nada. Eu... e como foi ganhado eu aceitei e ganhei aí 50 dólares nessa brincadeira. E fiquei muito feliz. E essa... e esse pezinho e essa máquina é excelente da Babyliss. Babyliss, obrigado. Você é muito eficiente na hora quando quebra alguma coisa. Então foi... valeu muito a pena esse... ganhar esse... isso aqui, certo? Então isso é uma coisa que eu ganhei, tá? Outra... então vamos lá. Coisas que eu comprei. O que é muito interessante que eu comprei é esse tipo de escovinha. Essa daqui é da... da Paul Mitchell. E é um tipo de escova que você usa pra fazer penteado. Ela... ela desfia aqui, tem um cabinho bem fininho. Então eu comprei essa escova aqui da Paul Mitchell. Comprei essa outra escova aqui que ela é dobrável. Então é legal pra quem penteia fora, sabe? E às vezes a gente sai pra fazer noivo e tal. E ela dobra, fica pequenininha e eu achei legal. Também comprei. É, mania de comprar um monte de coisa igual, mas eu comprei. Outra coisa... olha, sobre preço eu não sei. Minha cabeça não vale mais nada. Eu não tenho como saber. E... e devia ter anotado, mas não anotei. Então, não sei. Uma coisa que eu achei legal que eu comprei foi isso aqui. É uma piranha. Olha, vem assim. Veio três. Tem um outro tamanho que eu comprei, mas eu não achei. Não sei onde eu pus. Ela é assim. Ela prende três partes de cabelo diferentes, assim. Achei tão curioso isso. Na verdade, não foi nem eu que tinha visto quem viu. Se foi a Sarita. Ela falou... Olha isso que legal. Eu falei assim... Nossa, legal mesmo. Vou levar. E eu não lembro quanto foi, mas não foi nada caro, não. Sei lá. Acho que seis dólares. Negócio assim. Achei tão legal isso. E comprei. Outra coisa que já tava... Fazia tempo que eu tava procurando pra comprar. Eu sei que na Céfara... Na Céfara do Brasil tem. E que são essas escovas de desembarassar o cabelo no banho. Que diz que não quebra o cabelo, tal. Da... Não sei nem falar. Nem vou falar a marca pra não pagar um mico aqui pra vocês. Enfim, comprei. Comprei essa escova que eu já tava há tempos procurando. Olha ela que bonita. Ela é dourada. E ela tem essa proteção aqui. E diz que ela escova sem estragar o cabelo. Então eu comprei ela dessa marca. Que é essa gold aqui. Bem bonita. Aí eu comprei uma outra que também diz que é pra você usar no banho. Essa aqui pra usar no banho. Ela é curiosa, sabe? Eu já tinha visto em outros vídeos. As pessoas usando pra fazer hidratação, tal. Ela é vazada, ó. E ela é legal. Porque você leva ela pro banho e desembarassa ela. Enquanto seu cabelo tá com condicionador ou máscara. Achei tão legal isso. Eu não sei se no Brasil tem dessa. Mas eu já tinha visto em alguns vídeos. De gente gringa usando. Eu já vi muito fazer cabelo masculino com isso. Secar assim. Secando o cabelo assim. Com secador. E fazendo aquele topete que tá usando assim. Meio retrô. Usando essa escova. Então eu comprei. Essa escova, essa escova e essa escova. Dessa marca aqui. Que é... Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Não sei explicar. Tangle Teaser. Acho que é isso. Aí, dessa mesma marca. Eu comprei uma outra escova também. Que isso eu já tinha visto as pessoas usarem. Essa daqui. Comprei essa de dois tamanhos. Uma maior e uma menorzinha. Essa escova aqui. Ela também é feita pra você escovar o cabelo. Com secador. Sem precisar. Cabelo liso. Sabe? Tirar o volume do cabelo. Ou então tirar o excesso de água do cabelo. E já alisando o cabelo. Achei ela super resistente. Vamos ver. Eu vou testar tudo. E depois eu conto pra vocês. Se alguém quiser que eu faça algum vídeo específico. Ensinando como usa. Sei lá. Lógico. É uma escova de cabelo. Mas de repente alguém tá curioso de saber. Tem essa. Tem a outra de um tamanho menor. Não é muito menor. Mas é menor. Então eu achei que valia comprar. Gostei. Acho que eu paguei as duas R$39. Ou é R$29. Coisa assim. Enfim. Tá aqui. As duas escovas que eu comprei. São as duas do outro lado. E é muito legal. Gostei. Comprei. Era uma coisa que eu já queria. Aí. Eu também tava muito atrás de escova. Porque escova no Brasil é muito caro. Muito caro. Mas qualquer escova você vai pagar R$60. R$70. Uma escova de fazer escova. Né? Aí. Eu adoro essa escova. Da Olivia Garden. E aí. Eu achei. Gente. Os kits que tem. Esse kit tem três escovas. Uma grandona. Uma menor. E uma média. Gente. A pequena média grande. Olha o preço. Sem brincadeira. R$38. E R$95. As três. Esse é um kit. De um tipo de escova. Que diz aqui. Que ela aguenta super o calor. Então. Eu comprei. Assim. Apostando nela. Nessa qualidade aqui. E aqui tem três escovas. Embora eu conheço já. Já uso no salão. Só que no salão. Eu uso essa outra. Que eu comprei também. Que é um kit. Aqui tem um kit com quatro. São os quatro tamanhos. Essa dourada. Eu já uso no salão. Já faz tempinho. Sei que dura. Sei que a qualidade dessa escova é ótima. E o preço é o mesmo. Que eu paguei lá também. Nossa. Achei super barato. Porque lá. Uma escova dessa. Só uma escova dessa. É o preço de todas. Entende? Então valeu muito a pena. Só uma média. É o preço de todas. A grande. A pequena. A média. E mais uma outra. Valeu muito a pena. Aqui tem quatro tamanhos. E aqui. São três tamanhos. Agora. Aquela ali. Eu sei que derrete. Quando o calor é muito quente. Deve ver. Nessa pessoa não sabe escovar direitinho. Ela pode derreter. E com uso também. Ela derrete. Agora. Essa daqui. Promete que não derrete. Vamos ver. Depois eu conto também pra vocês. Outra coisa que eu comprei. Tá uma bagunça aqui. Ai. Vê essa aqui. Ó. Gente. Eu gostei mesmo. Foi da cestinha. Da Keone. Aí. Eu queria comprar a cestinha. A história é sobre a cestinha. Aí. Essa cestinha. Assim. Pra. Pra fazer noiva. Eu já saí também. Do salão. Achei legal. E é uma cestinha. Que tem lugar pra pôr coisas. Aqui. Paint. Então. É muito. É meio multiuso. Aí. O que que aconteceu? Eu queria comprar a cestinha. Não. Não vendia a cestinha. E o meu pânico. Porque eu queria. 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 Mas não vendia. Aí. A moça falou assim. Ó. Mas você pode comprar dois. Dois produtos. E aí. Você ganha a cestinha. Aí. Eu comprei. Um spray de brilho. Que eu já conhecia. Da Keone. É maravilhoso. Ju. Esse spray é seu. Eu comprei pra você. Aquele. Você sabe qual é. Você sabe qual é. Então. Esse spray de brilho. Que eu comprei pra Juliana. Minha. Comadre. E esse aqui. É uma proteína spray. Nunca usei isso aqui. Mas eu. Quando eu vou usar. Eu conto pra vocês. Parece ser bom. Parece ser bom. Keone. É maravilhoso. É uma marca ótima. E eu sei. Que é uma coisa boa. E que tudo é muito bom. Da Keone. Outra coisa. Que eu comprei. Que eu tava precisando. E procurando. Era um Babyliss. Aí. Eu achei. Esse Babyliss. Num tamanho. Médio. Pequeno. Da Paul Mitchell. Gente. Eu adoro o Paul Mitchell. Eu adoro as coisas da Paul Mitchell. Olha a qualidade. Desse Babyliss. Eu não vou tirar ele da caixa agora. Porque eu vou tirar depois. Pra fazer a mala. Tá. Mas ele tem um tamanho ótimo. É um médio pequeno. Muito bom. Esse Babyliss. Eu já tinha usado. Em outros trabalhos. Que eu fiz. Mas eu nunca tive nada. De ferramenta assim. Da Babyliss. Da Babyliss. Não. Da Paul Mitchell. E eu comprei essa daqui. Esse aqui. Eu paguei. Acho que. Trinta e nove dólares. Se eu não me engano. Tá. E aí. Quando eu terminei. Quando eu fui pagar. Eu ganhei. Uma coisa. Que eu fiquei. Tipo. Passado. Deixa eu pegar aqui. Pra vocês. Gente. Eu ganhei. Essa bolsa térmica. Olha que linda. Ela é linda. É uma bolsa enorme. Ela é térmica. Então assim. Aqui dentro. Você pode pôr. Coisa quente. Que não estraga a bolsa. Ela é linda. Ela é grandona. Cabe tudo. Pra gente levar mais uma vez. Coisa. Pra sair do salão. E eu fiquei encantado. Você pode fazer. Usar ela. Tanto com essa alça assim. Como com essa alça. Que vira. Uma alça transversal. Muito legal. Nossa. Isso sim. É um brinde. Gente. Por favor. Você compra um babyliss de trinta e nove. E ganha uma bolsa. Poxa. O que dizer sobre isso. Isso é Estados Unidos. Isso. Infelizmente. É Estados Unidos. No Brasil. Isso dificilmente acontece. A feira que eu fui. É essa daqui. Premiere Orlando. Aqui é um livrinho com catálogo de tudo que estava exposto lá na feira. Esse lado é o lado do cabelo. Maquiagem. E esse lado é o lado da estética. Certo? Bom. Essas foram as minhas compras. Eu não me lembro de ter comprado mais nada. Enfim. Acho que não. Não. Não comprei mais nada. Se não eu saberia. Mas. É isso. Esse é o vídeo sobre as comprinhas da minha e da Orlando. Lá na Premiere Orlando. Que é uma feira de beleza. Que vocês já viram no vídeo anterior. Quem não viu. Tá aqui o link do vídeo da feira. Pra você ir lá comigo visitar o vídeo. Visitar a feira. Tá? Um beijo a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Ah. Eu esqueci de falar uma coisa. Não esquece de curtir esse vídeo. De se inscrever no canal. Isso ajuda muito, muito o canal a crescer. Tá? E compartilha também com seus amigos. Tá? Beijinho. Tchau. Tchau.